Olá estudantes, sou Andresa Magalhães, professora de história. O tema da aula de hoje é o renascimento. A própria palavra já indica o renascer. Nós vamos entender um pouco como foi a transição que ocorreu neste período entre a Idade Média e a Idade Moderna. No decorrer da aula vocês vão perceber as características, as pessoas as quais, os filósofos que participaram deste renascer, deste renascimento. O renascimento cultural é o período da história europeia em que houve a retomada de temas, ideias, técnicas utilizadas durante a Antiguidade Greco-Romana, nos campos da arte, da ciência e da filosofia. Vamos ver cada um deles detalhadamente. Aqui nós temos nessa imagem que aparece o Jesus, ele vem caracterizar a Idade Antiga, a Idade, e aqui o Homem, a Idade Moderna. Essa transformação se deu do período que nós vamos ver a seguir, do século XV, mas foi no finalzinho do século XIV para o século XV que ocorreu. Onde que surgiu? Na Itália. O ponto do renascimento, o ponto-chave foi na Itália. O período renascentista foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica. que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Moderna, em um quadro, sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores dado pelo pensamento medieval. O renascimento estava situado num período de transição com a Idade Média e Moderna, o que correspondia ao final do feudalismo para o capitalismo. Então, duas tendências. Vamos parar um pouquinho e pensar. Duas tendências. Que saiu da Idade Antiga para a Idade Moderna. Saiu do feudalismo para o capitalismo. E também, a Idade Antiga tinha como... Eles apoiavam, eles viviam o teocentrismo. E a Idade Moderna vivia o antropocentrismo. Que no decorrer da aula, vocês vão perceber tranquilamente a diferença de um para o outro. As características da Idade Média... Era o homem como ser submisso e pecador. Deus como a única fonte de conhecimento verdadeiro. O domínio cultural era da igreja. Então, essas são as características da Idade Média. Já o Renascimento apresentou um novo conjunto de temas e interesses aos meios científicos e culturais de sua época. Ao contrário que possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical romptura, uma radical quebra com o mundo medieval. Era uma manifestação do espírito humano, que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Uma das características do Renascimento é o humanismo. Outro ponto. O homem como a criação divina, perfeita e dotada de razão. Outro ponto. A natureza como fonte de conhecimento. E o terceiro ponto, muito importante, é a recuperação da cultura clássica. Ela vem através da arte, da literatura e da ciência. Essa recuperação, quando usa esse termo recuperar, está recuperando do período greco-romano. E passando agora pelo tempo medieval, que não vivenciou, e sim renascendo na Idade Moderna. Podemos ver detalhadamente cada um desses pontos. E agora vou apresentá-los a vocês. Na arte, nós temos Leonardo da Vinci. Como poucos conheciam a anatomia humana. Entendia de engenharia, matemática, música, arquitetura. Mas ficou conhecido mesmo por sua produção artística. Em especial, o quadro de Mona Lisa. Que é muito conhecido. E que também nós, professores, lidamos com ele em vários livros. E os alunos também. Mesmo desde os pequenos até vocês no sétimo ano. Temos também Michelangelo. Foi um pintor, escultor, poeta, arquiteto italiano. Considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Suas obras são. O teto da Capela Sistina. Que se localiza no Vaticano. Ele constitui, como vocês podem observar. Por extensos ar frescos. Lindo, por sinal. E muito detalhado e expressivo. Temos também Pietá. É uma das mais famosas esculturas feitas pelo artista. Representada Jesus morto nos braços de sua mãe. Outra tendência renascentista. Forte, importante. Que foi um exemplo. E que vivemos. Até hoje, descobertas. Que aconteceram neste período. Foi através da ciência. E por Galileu. Galileu Galilei. Foi um astrônomo, físico, engenheiro italiano. Descobriu a lei dos corpos. E enunciou o princípio da inércia. Com a sua inteligência. Ele foi. Começou a ter a dominação. De pai. Eles denominaram ele como pai. Pai da astronomia. Pai da física moderna. Pai do método científico. Pai da ciência moderna. Ele. Ele teve. O interesse. A curiosidade. O estímulo. Para estudar a física. E os astros. Também. Criou a balança. Que antigamente. Era de peso. Hoje. Já. Temos a digital. Como a maioria de vocês conhecem. Também criou. O termômetro. Este termômetro. Vocês vão perguntar. Os avós de vocês. Este termômetro. Aqui neste meio. Passa. Um mercúrio. E quando ele. Interage. Com o corpo. Ele aquece. Fazendo com que. Este mercúrio. Ele aumente. De acordo. Com a temperatura. Do corpo. Da pessoa. Que está. Sendo medida. Subida. Hoje. Na maioria. Dos lares. Na casa de vocês. Podem encontrar. O termômetro digital. Que é muito mais fácil. De manusear. Do que este termômetro. De mercúrio. Né. Que essa. Era muito perigoso. Quando quebrava. Tinha todo. Um método. Para ser recolhido. Não podia. Então foi tirado. Hoje. Tem sim a venda. Mas não. Como. A facilidade. Dos digitais. Também criou. O compasso. Que é de grande importância. Na matemática. Para os engenheiros. E acredito. Que vocês. Tenham sim. No material de vocês. Um compasso. Então. Galileu. Foi primordial. Tanto na física. Como na ciência. Como. Na filosofia. Então. Ele. Foi de suma importância. Para esse período. Renascentista. Temos também. A literatura. A literatura. Ela vem. Com o expressivo nome. Nicolau Maquiavel. Foi um filósofo. Historiador. Poeta. Diplomata. Músico. Olha quanta coisa. E de origem. Florentina. Do Renascimento. É reconhecido. Como fundador. Do pensamento. E da ciência. Política. Moderna. Por que será. Que ele recebeu. Este nome. Vamos observar. Que Nicolau. Era. Um escritor. Então. Ele escreveu. Sobre a política. E por que. Que ele foi considerado. Específico. Para a política moderna. Pelo fato. De ter escrito. Sobre o Estado. E o governo. Como realmente são. E não. Como deveriam ser. Ele. Teve uma obra. Que ficou muito famosa. E usamos até. Na literatura. E nas escolas. Que é. O príncipe. Também vamos conhecer. Outros autores. Que viveram. A tendência. Renascentista. Luiz de Camões. Que veio. Que originou. De Portugal. Ele expressava. A cultura. Renascentista. E ele. Escreveu. A obra. Os Lusíadas. Temos também. Na Espanha. Miguel de Cevantes. E na Inglaterra. William Shakespeare. Miguel de Cevantes. Escreveu. Don Quixote. De La Mancha. E Shakespeare. Como todos nós sabemos. Gostava. Dos seus atos dramáticos. Todos eles. Todos estes livros. Com esses autores. Eles foram reproduzidos. Tanto no teatro. Quanto no cinema. Então o período. Renascentista. Ele foi de grande importância. Ele teve um grande fundamento. E ele se posicionou. Perante a humanidade. E ficou até hoje. Porque seguimos. E vivenciamos. Criações feitas. Por esses artistas. Por esses literários. Agora vamos entender. Esse processo. De todo este período renascentista. Como começou. O porquê. Os seus conceitos. As suas diferenças. Preste atenção neste quadro. Que eu vou mostrar a seguir. Como falei. O renascimento. Ele se desenvolveu. Entre o século XIV e XV. Economia das cidades. Da Itália. Como mostrei. A vocês. Teve uma disputa econômica. Política. Cultural. E que surgiu. A palavra. Mecenas. O que seria mecenas? São financiadores. Protetores. Difusores da arte renascentista. Burgueses. Nobres. E a igreja. Buscavam prestígio. E reconhecimento. Com esse renascimento. Vêm os humanistas. Que tem como característica. A valorização do homem. Novas relações entre o homem. A natureza. E o divino. Crenças na capacidade humana. Também o retorno. A antiguidade clássica. A valorização da razão. E a valorização do seu individualismo. O conceito que eu quero que vocês deixam bem marcado. Bem acentuado na cabecinha de vocês. É que o movimento cultural, artístico, filosófico. Literário, científico. Caracterizado pelos valores do homem. Também temos. A diferença. Da idade moderna. Para a idade média. Quais são essas diferenças? Idade média. Teocentrismo. Como havia falado anteriormente. Idade moderna. Antropocentrismo. Temos o ascetismo. Na moderna temos o endoísmo. Assetismo é a divindade. Ela. Os valores em Deus. O ascetismo é o valor na vida. O viver da vida. O espiritualismo. É o espiritual. Na modernidade. O racionalismo. A razão. Na idade média. O coletivismo. Que é o coletivo. O todo. No. Na modernidade. O individualismo. Então. Nós saímos. Da idade antiga. Passamos. Pela idade média. Que recebeu aquele famoso nome. Idade das trevas. E. Viemos. Para a idade. Moderna. Que é a idade. Da luz. Nossa viagem. Pelo renascimento. Está chegando ao fim. Gostaria que vocês alunos. Optassem por um movimento renascentista. Da época. E desenvolvesse. Um trabalho. Um poema. Ou criasse algum objeto. Dentro. Dessas três características que eu mostrei. A arte. A ciência. E a literatura. Para acessar nossas atividades. Na plataforma. Esmed. GV. Aponte a câmera do seu celular. Na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva. Em nosso canal do Youtube. Acesse as nossas redes sociais. Esmed. GV. Tenha um bom trabalho. E boa aula. E aí E aí